Música 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 Rapaziada, deu ruim, ó Entrou com a motorizada aqui, ó, olha o segurança Tá vindo Fudeu, bicho Já dá um salve aí Música Música É uma reclamação sua lá, tá andando muito rápido aí, beleza? Se tiver uma reclamação sua andando rápido aí, você vai sair fora Ah, beleza, beleza? Vagazinho Mas nem pode cara ligar o motor aqui Ah, tá, não pode ver aqui, é que nós tava gravando um vídeo pro YouTube aqui, tá, beleza, mas independente do que tá fazendo, fechou? Ó, tem uma pista ali, ó Final de semana fica cheio de motoqueiro lá E vocês podem ir para lá hoje porque não tem ninguém lá Lá é melhor, porque aqui se entrar a gente vai ter que prender o veículo Entendeu? Vocês estão vendo os segundos que estão fazendo isso, entendeu? Não pode, porque aqui é só pedestre e ciclista Se vocês quiserem andar de bike, beleza, não tem problema Mas não pode ligar o motor Porque tem gente indo embora porque vocês estão aí Então já ligaram lá e já reclamaram, entendeu? Fechou, garoto? Beleza, tem paz, tá? Só não anda mais... Caramba, hein, mano? Tinha que ser arrastando, mano, ó Vocês é fogo, mano Fala aí, Menos, esses caras não é... Só foi ele chegar, né, pra dar merda, né, mano? Já para aí, mano Já para aí, João Não, mano, não interessa Não é... João Eu acho que não foi ninguém que falou, sabe por quê? Tá ligado aquela guarita ali embaixo, ó Cês tá... Ah, ele está ali dentro É, ele está ali... Aí ele viu você andando que nem um louco, João Viu você também acelerando, ou, parça? Tá indo de boa, falei, viu? É... Tá indo de boa, todo torto Cara, já deu... Não, mas pelo menos ele falou, ó Se vocês quiserem ficar aqui, pode andar de... Parado, pode Hã? Pode ligar É... Não pode ligar, pra não ter barulho também Será, mano? É... Estando aqui, não pode ligar Não liga Tendo barulho aí Ah, então nem compensa ficar aqui pra gravar vídeo Não, eu vou gravar um parado mesmo Pelo pau Eu acho que você entendeu errado, João Que eu vi Não, ele falou Pode ficar, mas não liga Pode ficar, só não pode fazer barulho Se for embora, leva empurrando Reclamou também de... Dele ficar andando rápido É, ele anda que nem doido, João Você tem que andar na manha, parça O Lucas, meu Deus do céu O Lucas não pode ver uma motorizada, João Que ele já fica bravo Bração, né, mano? Nossa, tô até errado Não, bração O cara vem de vídeo boi Ele papapapa, pipocando, mano Ah, tô... Caramba Tiozinho ali bateu o rádio Viu como, correndo, hein? É louco, cara Não deu nem o quê? Três minutos? Três minutos Deu nem três minutos É por causa do barulho, João Eu tô achando que ele pensou que era moto, pô Isso é louco Esse Vitor é... Esse Vitor é fogo, mano E o Frei no pé arrumou? Não arrumou Só tá pegando Como assim, pegando? Não tá pegando aqui, não Tá pegando Não, não vai ouvir Só se liga o escape, ô Lucas O quê? Só se liga o escape Tê de olho Não, isso aí não dá Já soltou aqui? Uhum Você arrumou o Frei dela? Não Deixa por quê? Tá normal Só que tá pegando, né? Aí ela não anda muito por causa disso Que o Frei tá pegando Aperta a embreagem aí Não Sabe? Levanta ela aí pra lá, pro lado Vai que... Por quê? Travou Hum? Travou Travou o quê? A roda Ele tá com a embreagem apertada, ó Vê lá, tá pegando no quadro, ó É, tá pegando o pneu no quadro, pô Tá? Tá, pô, só se liga, ó A distância daqui pra distância dali, ó Mas tá bem Tá pegando aí? Não, pegando não tá Mas a roda tá bem desalinhada, ó Do quadro, ó Da linha do quadro Tá pegando, solta Não, não tem... Não, troca o chubo aí Não é o cubo, pô Sabe o que que é? É o próprio alinhamento do quadro É... Pra mim ele tá pegando, ó Ele alivia, pega, alivia, pega Será, mano? É, ó Quer ver? Mas eu acho que o suporte tá certinho, Lucas Ó Pegou Parou Soltou Aí soltou, ó Você quer ver? Se tá pegando Se você tirar a partida se um lado estiver comendo mais que o outro É Aí já era Porque ele perdeu o parafuso daqui, ó Entendeu? Da onde? Daqui de dentro Daqui você vê, ó Aqui, ó Não, só vem com esse lado aqui, ó Deixa eu ver Perdeu lá um Ah Ixi Ele que empurra mais, tá ligado? O parafuso dali, ó É só você trocar o da frente, se for a mesma pinça, pô Ou se não você compra o novo Tem, tem Ah, então estou, né Caramba, mano Só foi você chegar, hein, mano O que que eu fiz? Só foi ele chegar Nós tava aqui de boa Não dá pra indo no túnel Não, não ia dar Não, João É que vocês não sabem trocar ideia, pô Você viu que eu falei Ah, não Tá gravando no vídeo pro YouTube Se fosse outro cara aleatório Ela manda sair, pô Ela fala, não pode sair, pô Não tem 5 minutos, não Isso aí Não, só ir empurrando Não, só ir empurrando Mano, imagine Fazer um vídeo É Liguei a motorizada só o cano Ok, não tem como Não, é só ligar Vão no outro Que outro? Outro dia Lá no do outro lado No Cabo Sul? É Ah, mas pode também? Pode É, ali pode Mano, se eu fosse você Comprava um cap, mano Pra andar com esse bagulho, parceiro Capazente? É Um samarino, não é não, Lucas? Sabe por quê? Proteção, né? Da pessoa, mano Claro que não é uma moto Mas isso é louco, fio O bagulho Alguém fecha aí Você bater a cabeça aí, João Vai que Vai que os caras já falam Que tem que andar Nós andamos Porque não é, tudo é louco Tudo errado Caramba, mano Tiozinho veio num pique da poxa Eu falei, nossa Caramba, o povo fez dar o rio ali E o outro quase caiu ali De moto Eu pensei que não era nada Não Aí ele olhou pra mim Falei ver essa desgraça Na hora que ele veio Eu já me liguei Eu falei, ó Da motorizada, João Tiozinho tá embaçando, filho Caramba, velho Já foi a polícia Não, a polícia Tem um medo da polícia? Não, a polícia não vai fazer nada, João Não, a polícia não vai fazer nada, João Relaxa Se você ficar com medo Eles vão parar pra saber Por que você está com medo É, é que é pior ficar com medo Você tá devendo É, você tá devendo Porque, ó Passou os caras ali, ó A garupa dele Tá desalinhada, Lucas Nossa, a garupa é foda, mano Mas a garupa tá zoada, velho Joga ela mais pro lado, pô Esse Vitor O cara é a maior figura, né, mano? O cara mais aleatório do mundo, mano Só foi ele chegar Chegou embrasando Sabe um rodanel bom Que dava pra nós ir Gravar uns vídeos da hora Ou aquele lá que ele falou Ou se não aquele do Aruja Lá perto do C3 Não, é só ir pelo rodanel, pô É bem mais rápido Mas eles não vão deixar passar Por causa do motor também O quê? Passa empurrando Passa empurrando Vai remando, pô O bagulho Não tem pedal Já era O que é isso, né? É um enfeite É um enfeite Não é feito papelão Cadê o pedal, velho? Então, é tudo parte do show É parte do show Certinho Você trocar Mano, parece ser uma moto mesmo, entendeu? Mas por que tá aqui de escapamento? É bem realista, né? É fogo de artifício Agora eu fiquei curioso pra ver esse bagulho lá no túnel solcano, mano Logo vai ficar mal barulhão do caramba, mano Já fala, não fica moleco Vai dar moleco Nossa, lá na... Me ensinou a trocar ideia com o cara ali Ai, se impossível Falou só se nós vai gravar um pouquinho Mas isso aí já Rapaz, não é que vai quebrar o pé dentro ou vasco, cara Isso não é quebra fácil E o tiozinho deu aquela tensão nela? O tiozinho é da... É bom É bom? É bom? Não Ele trampa bem, não trampa? O que que ele fez aí? Não, ele coisou aqui Ele trocou o negócio aqui Trocou os anéis do pistão? O que mais? É... Coisou... Encapou tudo aqui, né? Os fios, tudo Ele faz um trampo bem E a embragia, ele arrumou ou deixou do mesmo jeito? Tá bom Agora bateu, pegou ou tá naquele bagulho ainda? Não, ele tá naquele bagulho Só que... O que mudou? Quando pega, né? Quando pega já era Ih, ele deu uma volta pra fazer um teste? É Ih, ele chamando o Victor pro racha Bora, bora, bora Um rachinha O Victor duas horas pra ligar Ah, ele vamo, já passou Já deu levinho É, João Ele não gosta do freio no pé O Victor chegou, mas barulhão Ele olhou assim pro Victor Aí ele Cadê o pedal, não sei o que Eu só de longe, escutando, mano Ele não gosta Ele gosta daquele bagulho de pedal É tiozão, né, mano? É É tiozão, né, velho? Não, juro? Pra ele é bom aqui, né? Ah, eu prefiro mais esse bagulho aqui, mano Que daqui é a abstinência de dar grau, João O bagulho E tá demorando pra pegar Por quê? Eu penso isso, né O motor é preparado Aí é Tem mais compressão no pistão É isso aí Aí ela demora Liga não, Lucas, senão o cara vai vim atrás, João Eu tô fazendo bagulho Você gosta de se tomar bronca, hein? O que que você tá vendo? Oh, na GoPro Eu não sei se você percebeu, mano De cima O estribo fica bem mais coladinho, tipo É, João É, João Você fica bem, tipo Hã? Tipo, tá muito aqui, ó E nós na bike não fica assim Eu acho que é por causa do bagulho do estribo, João É Cara, eu tô numa manibida assim, ó Olha os buracos, filho Passando os buracos Pá, 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 pá Daqui a pouco meu pedaço aqui, ó Por que você não deixa essa câmera Convito pra ele gravar um bike vlog Algum bagulho da hora, João Cai disso aqui, ó Pera, não tem dor Os rascos, ó Os rascos, ó Apertar os raios Solta a raio, não solta? E se for aquelas raios são finas? Nem aguenta Nem aguenta Nem tenta Sabe por que solta o raios? Porque É Porque fica preso pelo raios É, saca Essa catraca aqui Ela é presa bem nos raios, ó Já perdi um parafuso daqui, ó Sempre tem que andar apertando O outro sentando aqui, ó É É, vou apertar tudo Ó, na mão Na mão Sempre tem que... Pega a chave do Lucas Pega a chave do Lucas e aperta, João Porque, sabe por quê? Eu vou explicar pra você Se esse bagulho desalinhar A corrente Ela vai travar e vai amassar a coroa É o quê? A onze? Dez, né? Dez e onze É a dez Ó, você vai queimar a mão aí, ó No escape Tá frio, né? Tá frio, agora esteja Frio? Ó Friozão Você é louco Ah, o chato é apertar, velho Não tem como apertar Não tem como apertar Você tem que apertar tudo Tudo Vai dar uma trampinha, hein, mano Já pra quem... Já quer montar a sua Já fica ciente que o bagulho vai dar manutenção E se você... Aqui já, ó Tá faltando um rack, né? Ou não? Não tem como apertar Ah Acho que não Coloca a chave entre usar, eu espertão Aqui, ó Ó Ó Aí você só vai apertando na manha, que é chato o bagulho Ó Que o certo era soltar a roda, né? Pra apertar esses bagulho É Pra apertar lá fora Pra apertar lá fora